Ai, que loucura! Fora o óculos! Só tem dois? Cadê o óculos? Eu vou sentar ali. Tipo... Eu quero sair! Sai, como desmultar! Vai sair! Olha, treta, treta! Ai, eles estão brilhando! Briga, 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 briga! Vai, vai! Briga, 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 briga! Que do mundo tá? Vai! Não é brigando não! Arrigão! Arrigão! O que será? Eu dirigo! Eu dirigo! Eu dirigo! Não, e não vou sentar! Briga, briga, briga... Porque ele para pagar realmente energetic. Pois é! Eu não estou fazendo tomar um soci Obrigado.